Alguma vez como alguém me falou Ao julgar a toque certo e errado Assim acabará numa idade Que não possa fazer mais nada Agora é de antes Viver como vejo o suicídio Agora chegar onde chegarei Seguindo outras pessoas É começar a viver como eu quero hoje Também com meu samba O tempo passa com muita pressa Como que me tangenciando Qual caminho será melhor pra mim Mesmo assim continua o vazio Agora é de antes Agora é de antes Viver como vejo o suicídio Agora é de antes Onde chegarei seguindo outras pessoas É começar a viver como eu quero hoje Hoje é tão bem com meu samba Hoje é tão bem com meu samba Hoje é tão bem com meu samba E aí E aí E aí E aí E aí